Olá, pessoal, tudo bom? Bom, eu sou o Luciano Barros, psicólogo daqui da cidade de São Paulo, e hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre o meu trabalho e como dentro do meu território eu venho trabalhando aí o enfrentamento às questões relacionadas aos preconceitos e à LGBTQIA+. Bom, o meu trabalho é dentro do campo da educação e, primeiramente, eu queria dizer que como uma pessoa pertencente a essa comunidade, eu fico sempre muito feliz por poder discutir isso e poder fazer disso a minha prática também profissional. Eu trabalho com jovens, com adolescentes, em preparação para o mercado de trabalho e, sem dúvida, este é um tema que vem surgindo muito nos últimos tempos. Assim, faz parte cotidianamente do meu trabalho, seja no próprio desenvolvimento desses adolescentes, nas suas descobertas, no seu trabalho de autoconhecimento e descoberta de si, da sua própria sexualidade, seja também aí no trabalho do combate ao preconceito, desenvolvendo isso com todos os jovens, visto que este é um valor que vem sendo aí cada vez mais construído perante o mundo do trabalho e dentro da formação profissional e de uma formação cidadã que esses adolescentes buscam muitas vezes. Dentro do meu trabalho, eu sempre gosto de buscar formas de abordar isso com os adolescentes da menor maneira possível. No início, havia sempre uma questão para se trabalhar a questão da sexualidade de um ponto de vista apenas biológico, das ISPs, mas, nos últimos tempos, isso vem se modificando muito para questões relacionadas ao gênero, à própria identidade, à questão dos papéis sociais e da orientação sexual e como tudo isso constrói a sexualidade humana. E aí, com os adolescentes, isso vem se tornando cada vez mais frequente e cada vez mais importante. Dentro do meu trabalho, eu gosto muito de usar um material que eu descobri há alguns anos atrás e que foi muito importante no meu próprio processo de descoberta, que é um livro chamado Diferentes Desejos, de um psicólogo chamado Claudio Picasso, se eu não me engano, em que fala muito isso sobre esses processos com adolescentes, com jovens aí, tanto jovens homossexuais, bissexuais, heterossexuais, enfim, mas falando das múltiplas formas que a sexualidade pode atingir aí, pode acontecer e surgir no campo da adolescência e da juventude. Bom, nos últimos tempos, eu tenho trabalhado com músicas, principalmente de artistas LGBTQIA+, brasileiros da atualidade, que trazem nas suas letras e na sua arte diversas formas de expressão, diversas formas de compreensão e de uma luta também, que é importante, assim como também filmes e séries que abordam o tema e que muitas vezes já são aí do conhecimento deste público, de vários jovens por aí. Bom, eu acredito, de fato, que esse é um tema muito importante a ser discutido com as juventudes. eu acredito que é um trabalho, né, que deve ser construído a cada dia, buscando sempre uma sociedade mais inclusiva, a construção do respeito, né, e firmando o nosso papel como profissionais da psicologia neste campo, nesta área. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção e agradeço a oportunidade. e agradeço a todos. Obrigado. E aí Obrigado. 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 Obrigado.